Ah, para chamar a Ana Paula Gonçalves nesse momento? Ah, para falar da comissão processante? Vamos lá. Voltamos a falar então da comissão processante. Ana Paula Gonçalves que nesse momento está acompanhando. As novidades já estão acontecendo aí na Câmara Municipal de Bauru. Mais uma vez, seja bem-vinda, Ana Paula Gonçalves. Então, né, Colin, a cada reunião uma novidade, né? Na verdade, ontem a gente veio para cá achando, inclusive, que sairia daqui uma agenda já aí para as oitivas, né? Um calendário, vamos dizer assim, mas não, né? Na verdade, a comissão processante precisou aí dar um passo atrás, vamos dizer assim, nos trabalhos em virtude justamente de um pedido da defesa da prefeita Suelen Rosin, né? Que pediu a nulidade da reunião, né? Que deu o prosseguimento aí às apurações da comissão processante. A prefeita alega que ela e os advogados não haviam sido notificados sobre aquela reunião, né? Que foi feita a leitura lá da defesa prévia dela, né? Na verdade, são duas reuniões aí que foram feitas essas solicitações da defesa nos dias 5 e 6 de julho. E por conta disso, então, ontem a comissão processante acabou tendo que decidir por refazer aquela reunião, né? Então, eles vão fazer essa leitura, essa releitura da defesa prévia aí da Suelen Rosin, hoje, a partir das 16 horas. Até por esse motivo é que, nesse momento, o plenário aqui da Câmara encontra-se totalmente vazio, né? Às 16 horas marcado essa reunião. Então, o pessoal logo mais começa aí a se reunir, né? Os membros, principalmente aí da comissão processante, né? Começam a se reunir por aqui para ver o que vão decidir. Até porque, como vai ter que ser feito aí uma espécie de flashback, né, Colim? Vão ter que refazer a reunião. Então, eles vão ter que, novamente, ler todo o processo. Aliás, o processo não. Fazer a releitura da defesa prévia da prefeita. E depois decidir, né? Decidir aí numa votação, que é feita entre eles. Quando tem dois, são três membros, se houver aí dois votos favoráveis, então, a comissão processante dá o prosseguimento, inclusive, com aquilo que a gente esperava que aconteceria ontem, né? Já com o calendário aí de oitivas, o prosseguimento normal dos trabalhos da comissão processante. E, assim, esperamos que isso ocorra nesta quarta-feira.